Vamos mostrar para vocês hoje o cerrado, trilhas e tradição e cultura. No cerrado, eu sou Adilson, no canal Trubos, para vocês verem, aí está o cerrado, as árvores mais tortas e a paisagem, o moriceio, o campo, tudo isso é o cerrado e as festas de carros de bois, né gente, que a tradição, festa de Santo Reis, Santo Reis também, é tradição aqui no cerrado e mostrar para vocês aqui o campo, bem no fundo lá, um beija-flor, tirando o mel da flor, foi embora, então o cerrado é uma biodiversidade muito grande, para vocês verem, olha isso aqui para vocês, maravilhosa planta, muito bonito, mais flores, beija-flor, está retirando ali o mel daquelas flores e vamos aqui mostrar para vocês aqui, essa linda encosta aqui e uma nascente de água, bem no fundo ali, gente, olha, aí está o cerradão lá dentro, tem plantio de café na produção do água, bem aqui, gente, olha, no fundo aqui, está vendo? Isso é uma reserva, isso é uma nascente de água, se for aquela que continua aí descendo, olha, essa aí, desce, 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 e forma essa água que nasce aqui, que cai no outro rio lá e vai só aumentando as águas, tudo isso aí é o cerrado, uma nascente de água, o cerrado é muito importante para as nascentes de água que existe, isso aí tudo é o cerrado que vocês estão vendo, é muito interessante para a biodiversidade brasileira, vem para vocês ver as flores, pouquinho a hora tinha um beija-flor aqui tirando as flores aí, aqui ó, outra, e o fundo lá o cerradão, muito gostoso o cerrado, gente, e estamos mostrando para vocês a tradição, que é os carros de bois, vocês estão vendo aí, você faz parte da tradição do cerrado, e também as festas de Santos Reis, também a tradição no cerrado, o cerradão mineiro, e fora as cidades que nasceram as trilhas, fazer a caminhada, pouca hora passa um pessoal aí fazendo trilha, e o campo, que maravilhoso que é o campo, aí, vou deixar um caldozinho para vocês, para vocês curtir essa paisagem, essa maravilhosa paisagem, que é o cerrado, cerrado, cultura e tradição, que é esse vídeo aí que vocês estão vendo, olha o sol, gente, bota aí, eu afundei a mata, e aí a trilha, então gente, isso é a importância do cerrado, para a cultura e a tradição, e sem contar a nascentes de águas, e muitas coisas, o cerrado contribui bastante para a gente aqui, vamos lá, e vamos ver o próximo vídeo. E aí E aí É isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui, com mais esse vídeo, mostrando tudo, para vocês a importância do cerrado, para a cultura, para a tradição, tudo isso. Deixar essas imagens aí, para vocês, curtir. Tchau, obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto